O Ferroviário consegue mais uma vitória, podemos dizer que apesar das dificuldades já conseguiu entrosar e agora é crescer na competição? O importante é uma vitória fora de casa, desgastada, uma sequência de jogos muito grande, um gramado muito alto, onde nós temos um elenco reduzido, esses jogadores que não fizeram a pré-temporada sentiram mais, mas o importante é os três pontos, garantimos a nossa classificação para o campeonato cearense, agora é pensar no próximo adversário para irmos em busca de uma vitória e consequentemente buscar esse título. A vitória de hoje representa de uma vez por todas que o Ferroviário está chegando no ponto que o seu desejo? Não posso dizer que está chegando no ponto que eu desejo, é que eu não tenho mantido uma equipe, aquela equipe que a gente quer ao longo dos jogos, sempre que a gente tenha alternado, a equipe não acrescenta, perdeu o Reinaldo, ele está retornando, não está no melhor de sua forma ainda, é importante que os jogadores se doaram bastante hoje, o mérito maior é deles pela entrega, um adversário muito difícil de jogar, um adversário que faz muito bem uma linha de três, e joga bem nesse campo, um adversário que tem um ano que joga junto, com um treinador que conhece bem o elenco, então isso dificultou, mas o importante é que nós fizemos o gol, conseguimos fazer uma postura defensiva bem, bem tranquila ali atrás, não dando muito espaço, principalmente nos lados do campo, tivemos algumas oportunidades no contra-ataque, Claro que não fizemos um grande jogo, mas o importante é os três pontos Professor, vencer fora de casa sempre é importante, apesar da pressão sofrida, hoje você acha que o próximo jogo contra o Cato será mais fácil? Não, não tem jogo fácil nessa competição, não existe jogo fácil, principalmente você jogando na casa do adversário, o Internacional perdeu o campeonato em casa quando perdeu para o esporte, então não existe jogo fácil, jogo difícil, principalmente o adversário que busca pelo rebaixamento Professor, está chegando o final desse primeiro turno, prevalece aquela sua máxima, que seus times são como novela, bons no final, ou a torcida que fará pode esperar capítulos melhores? Professor, primeiro a gente pode passar desse adversário, que é um adversário que vem para o desespero, um adversário que vai por tudo ou nada, até porque ele briga pelo rebaixamento, e se nós conseguirmos um resultado positivo, nós estamos na final jogando com um adversário que vem crescendo também na competição, mas o importante é você fazer esse resultado na quinta-feira Legendas por TIAGO ANDERSON